Hoje vai ser uma festa A hora é de cantar, agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver É big, é big, é big, é big, é big É ara, é ara, é ara, é ara, é ara Rá, tim, pum! Hoje vai ser uma festa Bono e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente quer viver Obrigado.